Um anjo lindo me iluminou Fiquei sem teto, mas ganhei o céu Tava em pedaço, você me juntou De uma amizade nasceu o amor Me deu um abraço e despertou o desejo Olho no olho, pé de boy Um, dois, três, vai no meio boy de amor Foi livre de uma paixão bandida No meio boy de amor E a ressalta foi comigo, amiga No meio boy de amor Foi livre de uma paixão bandida No meio boy de amor E a ressalta foi comigo, amiga Sucesso tá vendo, né? Antes só do que mal acompanhado Ó pra baixo, mas você chegou Um anjo lindo me iluminou Com a doçura maior que o mer Fiquei sem teto, mas ganhei o céu Tava em pedaço, você me juntou De uma amizade nasceu o amor Me deu um abraço e despertou o desejo Olhou no olho, enrolou um beijo Tomei um boi de amor Me livre de uma paixão bandida E a ressalta foi comigo, amiga Tomei um boi de amor Me livre de uma paixão bandida Tomei um boi de amor Oh, 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 e a ressalta foi comigo, amiga Tomei um boi de amor Tomei um boi de amor Legenda por Sônia Ruberti